A expectativa de bom futebol, duas grandes equipes, é hoje! Quem leva? A EA Sports mostra pra você! Pra você ligado na EA Sports, estamos em Frankfurt, ao vivo a partir de agora do Deutsche Bank Park. Eu sou o Guga Vilani e aqui ao meu lado o comentarista Caioba, Caio Ribeiro. Transmissão ao vivo da Bundesliga, já já vamos acompanhar e comentar todas as jogadas. É Eintracht Frankfurt contra Bayer Leverkusen. A risca que dá! Perde a chance clara de gol, Caio! Seria o gol pra abrir o placar já no comecinho do jogo. Faltou capricho na finalização e isso pode custar caro. Vamos ver como a Eintracht Frankfurt começa o jogo. Bom toque, desce pro ataque. A gente escala pra você o Bayer Leverkusen. No gol, Radek. Jonathan Ta entra jogando com o Piero, hincapia da defesa. E o time fecha a escalação com três jogadores no ataque. Saiu o escanteio. Saiu o escanteio. Boa! Chega a marcação numa boa! Aqui, olhando a lista dos brasileiros que já vestiram a camisa do Frankfurt, tem um charado o Caio. Aquele meio atacante que passou por Inter, Palmeiras, antes de ir pra Europa. Caioba, tá ligado? Lógico, ele nunca foi um grande protagonista, né, no time do Frankfurt. Mas quando entrava, correspondia. Marcou onze gols em quatro temporadas pelo clube. A defesa recupera a posse de bola. O Frankfurt se manda pro ataque. Caracara, chance! Perdeu! Caracara encheu o pé, mandou pra fora, Caio! Mais no mano a mano. Pra que encher o pé desse jeito? Chaca. Na boa, na moral. Só na bola, o árbitro dá reverso. Pesce! 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 Metro a metro, no ataque. E eles perdem a pra fazer e desempatar. Já subiu a bandeira, impedimento marcado, posição irregular. O passe, a bola enfiada foi muito rápida, saiu cedo demais. Pesce! 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 Hoffman. Chaca com a bola. Conseguiu interceptar. Caiu o Eintracht Frankfurt no ataque. Aradek faz a defesa. Espaço livre na ponta. Pode aproveitar. É agora para desempatar. Gol! Emoção incondida. Está 1 a 0. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Esquerre. Roubada limpa. Na moral. Bola retomada. É do Frankfurt. Vai para o ataque. O Eintracht Frankfurt. Arriscou. Bateu. Aparece bem. O goleirão manda para longe. Atravessa a marcação. Manda a bola para trás. Defendeu impedindo o gol. Que defesaça fez o goleiro. Vilani merece todos os parabéns dos companheiros. Vai manter. Para fazer o gol. Faz a defesa. Tem sobra. Manda o perigo para longe. E agora, quero ver. Gol! Para empatar o jogo! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E essa finalização também merece destaque. Cara a cara. Não teve dó nem piedade. Bateu com muita força e correu para o braço. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Intervalo de jogo. Olha quem está em destaque, Caioba. Gostei dessa figura aí na primeira etapa, amigo. Se saiu bem no primeiro tempo, fazendo gol de empate. Pode fazer a diferença no segundo tempo de novo. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Jeremy Frimpon. Regiona a defesa. Ela sai para escanteio. Vamos ver de novo. O gol na tela da EA Sports. Bateu por cima na área. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Retoma a marcação. Bem na bola. Ansgar North. Olha o Frankfurt chegando. Tem espaço na ponta. Todo mundo na boca do gol. Atenção. Tranquila a defesa. Bem na moral. Só na bola. Corta o passe. Fecha o gol e não entra. Jonathan Tarr. Jonathan Tarr. O Bayern Leverkusen desce para o ataque. Veio na dividida. É só arremesso. Chaca com a bola. Falta, falta, perigosa. Dá até para mandar para o gol. E aí, o gol. Gol! Que lance infeliz. Desvia a bola, manda contra o próprio gol, Caio Ribeiro. Ele estava no lugar errado na hora errada. E o goleiro ficou vendido. Não tinha o que fazer, Vila Lee. Saída de bola do Meintracht Frankfurt. Fica atrás do placar agora. Quero ver a reação. Tem falta para o Frankfurt bater. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Pega, não larga. Para aliviar a defesa. Vai conduzindo a bola. O goleiro pega, dá rebote. E o lance morre por aí. Bola enfiada para correr. De novo. Isola o perigo. Tranquila a defesa. E está aí na tela para confirmar o que a gente está vendo em campo. O time está atrás no placar. Mas... Papel, olha o gol. Gol! Para ampliar a vantagem. São dois gols. O placar maravilha, Caiova. E para acabar com qualquer chance de reação do adversário. O placar mostra... Três a um. Vai carregando no ataque. Coates com ela. Manda a bola para longe do gol. E, rapaz, pegou feio. É falta. Está aí. Cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Alterações no atacado. Nos dois times. Ninguém se acomoda por aqui. Hoffman. Interceptado. Foi bem. Mata o ataque. Skiri. Em profundidade nas costas da zaga. Mário Götze. Corta o passe dentro da área. 35. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Götze. Que chance. É para fazer. Para no goleiro. Tem rebote. Perdem a chance. Não deu em nada. Bola cruzada. Bola cruzada para a área. Isola. É só fazer. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Bola roubada na área. Vai ganhando o campo. Desce. Segue com a bola. Desce com opção para o passe. Ele apola o goleiro. O gol. Para fora. Eles quase ampliam o placar. Jogo parado para a substituição. O árbitro aponta mais dois minutinhos para a bola rolar. Esquerre. Aurélio Buta. Olha o Frankfurt chegando. Tem espaço na ponta. Encerrado o jogo. O Bay Leverkusen comemora. O time jogou com confiança e soube controlar bem a partida. A vitória é magra, mas é justa. No destaque. Que atuação individual, Caio. Foi muito importante para o time nessa vitória, Vilani. A cobrança é sempre alta e hoje correspondeu em campo, ajudando o time a construir o placar. É o que foi que o caso não estava nova. Até mais. Vámonos. Fácil. Vámonos. Vámonos. Obrigado.